E aí começamos a ir a todos os festivais de teatro e bonecos do Brasil e tal, né? Havia o da BTB, esse que era um festival uma vez por ano, que é a Associação Brasileira de Teatro e Bonecos, e sempre era em alguma capital, assim, a capital ou uma cidade grande, né? Teve Nova Friburgo, teve Curitiba, Nova Friburgo, teve duas vezes Nova Friburgo, depois teve no... São Paulo, São Paulo, teve no Rio, depois começou a acontecer, aí, depois começou, a partir desse festival começaram a se criar núcleos estaduais que começaram a fazer os seus próprios festivais também, que já dava mais uma ponte. Eu beijo a noite, beijo o dia, também beijo, beijo a flor, quantos beijos tem a vida, quantas vidas tem o amor, eu beijo a noite, beijo o dia, também beijo, beijo a flor, quantos beijos tem a vida, quantas vidas tem o amor. E aí começou aquela função de Senna lá em Camargo? É, mas isso já vem, o do Senna é de 1900, 1900 e 90 e... não, é 1998, 88, eu acho. 88 ou 98? 98, eu acho que foi. que aí nós tínhamos feito uma série de apresentações de teatro de bonecos e o cara nos convidou para ir a Canela porque ia ter uma abertura para o festival de teatro de Canela, que era o festival de Canela de teatro. Então ele precisava de uma atração para fazer essa formalidade, de abertura do tal do festival, mas que era fora do festival, ele ia fazer esse evento para lançar o festival na mídia e tal, e aí o evento ia acontecer, sei lá, daria uma semana depois, e aí os caras, ele resolveu fazer, vamos levar uma bonequeirada, escolha aí uns cinco grupos, nós vamos subir para Canela e vamos fazer essa abertura do festival de teatro lá. Aí quando nós começamos a fazer essas apresentações, que isso era um sábado e um domingo, que era a comemoração desse negócio aí, do lançamento, nós fizemos a primeira noite e antes de começar a segunda, o pessoal de Canela disse, Canela quer esse festival aqui, nós assumimos esse festival aqui, a prefeitura entra, temos a sala, temos o cinema, e nós queremos esse festival aqui, aí o festival se mudou para Canela, nós tínhamos feito um em Caxias, depois mudou a prefeitura nesse meio tempo, e o novo prefeito disse, não, 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 teatro de bonecos não me interessa, me interessa teatro mesmo, de atores e tal, e aí Canela justamente pega o trem andando e elege como o seu festival, aí durou, dura até hoje o festival, e foi importante para os grupos? Mas claro, foi super importante, e também de trazer muita gente de fora para a gente aprender, porque a gente sempre diz, o festival é a nossa faculdade, que é ali que tu vai aprender, tu vai se conviver com essas novas técnicas, E nessa época vocês faziam essa faculdade aí rolando no Brasil, e já começaram a pintar shows do exterior também? Em 98 foi a primeira ida, mas eu acho que Canela deve ter começado antes, se em 98 nós fomos já para, nós fomos a Barcelona, o Tcharaju tinha um negócio que o Tcharaju tinha uma cabeça assim, muito, muito, dele assim, era muito firme assim, as ideias dele, então ele, quando pintou esse convite, que era para ir a Barcelona, Barcelona era na época a capital cultural da Europa, entende? Porra, era uma oportunidade de tanto, e Barcelona realmente, depois que a gente foi, foi maravilhoso, e aí eu com o Tcharaju ia naquela peleia, o cara me telefonava, vem ou não vem? Vamos, aí o Tcharaju me telefonava, disse o cara me telefonou, eu confirmei, disse, não, mas eu não vou, eu não vou, eu não trabalho para europeu, eu trabalho para latino-americano, meu trabalho é para latino-americano, não é para europeu, não sei o que, porra, Tcharaju não perde, pensa bem, fala com a Miri, sabe ver se a Miri te dá uma força aí, pensa bem, vamos embora, vamos embora, tá, então vamos, então vamos, aí eu telefonava para o cara, acabava de telefonar para o cara, ele me telefonava, não vou mais, puta cara, acabei de telefonar para o cara, e aquele tempo, porra, ela não tinha internet, não tinha nada, celular, eu não tinha, aí, foi, 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 até que, pá, nas vésperas do troço, o cara disse, olha, se decido, eu venho ou não venho, eu tenho um compromisso, aqui também, tenho agenda, tenho tudo, né, no meu teatro, então vamos, decido aí o negócio, aí o Tcharaju na última hora topou, e aí fomos, e foi gol, foi gol, assim, dali para frente não paramos mais de ir, começamos a ir, assim, íamos, passávamos dois meses na Europa, fazia, por exemplo, a Espanha, assim, a gente fez quase, os principais festivais da Espanha, todos, e várias, e repetidos, entende, alguns voltamos, assim, várias vezes, Portugal também tivemos, voltamos também várias vezes, aqui em Argentina fizemos, na época de, 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 mil novecentos e noventa e do, oitenta e pouco mais ou menos, até noventa e dois mais ou menos, nós fizemos quase, Argentina da metade para baixo, até a Patagônia lá, quase toda, assim, tudo que era festival que havia ali, nós, nós estávamos, e aí fomos, aí quando, quando, o Tchalajú dizia, não, enquanto não fomos de Caracas até, até, a terra do, lá, como é, Rio Gajegos, até o Shuaia, era o plano, mas fomos até Rio Gajegos, que é o último do continente, ou seja, riscamos de, que ele queria riscar de ponta a ponta antes de ir para a Europa, não é que coincide, velho, que nós vamos a ver na Esvela, que aí, claro, pegamos, aí pegamos de uma ponta a outra, aqui para baixo, nós conheciamos tudo já, e aí pegamos para cima, pegamos para cima, e fomos para Caracas, e esse convite veio depois, a data era para depois, e nós já tínhamos confirmado quando estava na, quando estava em, em Caracas, então, assim, fechou todas, porque esse de Caracas pintou depois, entende, que a gente já tinha confirmado, uma coisa puxa a outra, velho, foi coincidindo, aí fomos para a Europa, e não paramos mais de ir, e aí depois a gente começou a ir, dois meses no primeiro semestre, e dois meses no segundo, e aí, estava aqui hoje, amanhã, estava pegando um trem, indo para não sei aonde, passava dois, três dias, não sei aonde, depois já pega um trem para ir para não sei o que, e aí gente diferente, e tudo, e dele espanhol, e dele castelhando, chega um momento que, pá, basta, velho, estava com a cabeça assim, velho, louco para falar português, louco para comer um arrozinho, com farofa e guisado, aí foi indo, foi indo, foi indo, Europa entra numa baita de uma crise, e afunda, afunda o barquinho, né, aí os caras, aí os festivais começavam, que pagavam a passagem de volta, a estade de alimentação, e mais um cachê legal, e, por exemplo, o cachê que era de 800 euros, por exemplo, baixou para 350, claro que para nós ainda era bastante vantagem, 350 euros, porra, não é de se jogar fora, mas só que já não dava passagem, se vocês estiverem pela Europa nesse período, nós gostaríamos que vocês já, quer dizer, mas aí ir para a Europa que era o caro, né, então a gente acabou, acho que 2009, 2010, mais ou menos, acho que foi a última vez que a gente foi, vocês chegaram aí para outros lugares também, a África também, não, a África não, fomos para o Japão, quantas vezes, uma vez só, uma vez só, como é que era o lance de se comunicar, tinha uma tradutora, tinha uma tradutora, como é que funciona o espetáculo, me alcança aquele livrinho ali, esse bem de cima, esse aqui é o catálogo do Japão, do festival que nós tivemos lá, esse aqui é o festival dele, da cidade de Iida, que é a capital nacional da maçã, esse festival tem 300 e poucos espetáculos, mais ou menos, ele dura três meses, e Iida, eles contrataram uma menina que nasceu na Bahia, que era japonesa, e que estava morando em Tóquio, aí elas contrataram ela para ficar de intérprete nossa, E a questão do espetáculo? Sem palavras, sem palavras, nós pegamos do Guaira Castilha, que é um baita mestre, um baita amigasso nosso, eu telefonei para o Guaira, e o Guaira me disse, peguem todo o meu trabalho que vocês quiserem, podem reproduzir, e levem para o Japão, mas na hora, pode pegar, peguem tudo que vocês quiserem, nós pegamos, quatro, quatro, textos do Guaira, quatro dramaturgias do Guaira, e fizemos mais quatro, e aí com oito, coisinha os números musicais, eles queriam os números musicais brasileiros, aí levamos a Berenice, o Borgatinho, o Raul Seixas e o Esqueleto, e com esses oito sketches só mudos, sketches só de pantomima, e essa menina fazia o meio de campo, olha, estão precisando disso, eu quero aquilo, não sei quanto, não sei o quê, e o barato que eu comprei, uma revista do Japão, assim, claro, todo com as letras japonesas, e dizia assim, por exemplo, a menina, fome, como é que se diz, aí ela dizia tal, aí tá, como é que se escreve, aí pegava a revista, dava assim, ela dizia essa letra, aí eu pegava, copiava a letra, e fizemos uns cartazinhos assim, então tinha uma galinha, a galinha entrava nos intervalos de cada sketch, a galinha entrava, parava assim no coelho, ficava assim, aquela pateta de galinha, e daqui a pouco ela começava, e ia levantando, assim, ia nascendo um ovo, assim, que era um balão, branco assim, né, aí ela ficava lá, saia assim, saia correndo e tal, aí embaixo tinha um cartazinho com um alfinetezinho assim, que era aquele balão, e aparecia o nome da coisa, em japonês, aí a coisa, mas eles, uma senhora de um restaurante, né, eles leem, quando vocês botam assim, eles conseguem ler? Claro, eles leem, mas, então, senhora, vê pra nós, vê se tá legal isso aqui, mas eles leem, tá ótimo, tá ótimo, aí foi uma experiência, assim, super legal, né, de um lugar, assim, que tu, por exemplo, tu não, as letras, né, no coisa, a gente se levantava, dormia muito pouco no Japão, nós ficamos cinco dias no Japão, aí, claro, não queria dormir, né, que eu não vim pro Japão pra dormir, sei lá, se dormirse até o meio-dia, por exemplo, não ia me perdoar nunca, né, então dormiam umas três horas, mais ou menos, assim, e os quartos eram, eram vizinhos, assim, porque os quartos eram o seguinte, o quarto era a cama, um corredorzinho, assim, que tu mal e mal passava, aqui tinha uma mesinha de, de cabeceira ali, assim, no canto lá, e aqui tinha como se fosse uma caixa, assim, um banheirinho, que era, que era banheiro, e o chuveiro em cima, molhava aquilo tudo, aquela, que ele troça ali, assim, né, se tu fosse tomar um banho, por exemplo, caía água na pia também, no troço, também tu entrava mal e mal, assim, dentro daquele, era super, super pequenininho, assim, o hotelzinho, então aí não tinha como, como duas camas, por exemplo, não tem quarto duplo, não, só tem quarto, quarto para um, tá, mas então quarto vizinho, e tal, aí a gente pegava, dava uma cochilada, assim, dava uma dormida, e tac, 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 lá do outro lado, já abria a porta, já saía para a rua, aí a gente saía para ver os neons, né, que os caras são os reis do neon, né, cara, aqueles neons que desenha, depois pinta a letra, depois despinta, depois desaparece, depois aparece, sabe, um conjunto de, aí saía para o comércio, ia para a área de comércio, assim, só para ver os neons, e tinha um lugar na frente do hotel, que a gente parava, que era, que era, uma praça, tipo uma pracinha, assim, que toda a vizinhança, de manhã, assim, estava alguém plantando, ou plantando flores, ou não sei o que, ou capinando, ou regando, ou não sei o que, né, a própria vizinhança assumia aquela, aquela pracinha, e tinha um negócio que era barato, que era uma escadinha com água, assim, então daquele, totalmente zen, silencioso, os caras são super discretos, super silenciosos, e aquele, aquele barulhinho de água, puta, mal dormido pra caramba, dava-lhe uns cochilaços ali, umas cabeçadas, né, mas dava recuperado também, na questão do sono, né, e aí fomos fazer as apresentações, porra, gol, gol total, assim, os caras entenderam tudo, entenderam tudo, né, é uma linguagem universal, é, né, e pantomima, quer dizer, aí tu, é, falando assim, porra, outros lugares do mundo, com festival de bonecos, quer dizer, claro, tem, tem, olha, o cacai, que sempre, sempre fala disso, me diz qual é um lugar do mundo, que não tenha teatro e bonecos, beijando de beijo o dia, também beijo, beijo a flor, quantos beijos tem a vida, quantas vidas tem o amor, Alegria fez ninho, no meu pé do cantador Mas olha a poesia, quando rima do amor Alegria fez ninho, no meu pé do cantador Mas olha a poesia, quando rima com o amor Beijo à noite, beijo dia, também beijo ou beijo a flor Quantos beijos tem a vida, quantas vidas tem o amor Tchau Tchau